Não, não é hora não. Não é hora não. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem tá feliz aí com Jesus na Virgília, dá um glória aí. Glória. Mas como a gente carioca fala, dá o glória do tamanho da tua vitória. Glória. Que prazer estar aqui, irmãos. A gente fica emocionado, porque é cumprimento de promessa na minha vida, na vida da minha esposa, missionária Roseli. Somos da ADVEC, sede, pastor Sila Malafaia. Um abraço pro Senhor, pastor Elisete. E é motivo de honra estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, que é uma referência pra nossa geração. Deus abençoe o Senhor, a sua casa, a sua família, a sua esposa. Só via pela televisão. E hoje meus olhos te veem cheio da glória. Que prazer pra família Cavalcante estarmos aqui. Família Cavalcante sou eu, minha esposa. Somos casados. Fez 11 anos ano passado. Esse ano é 12. E o Senhor tem nos levado para louvar o Seu nome nesse Brasil. Isso é motivo de honra, né? E o pastor tava falando aqui. E eu me lembrando das vezes que a gente foi lá no presídio Ibangu, no Rio de Janeiro. E a gente faz essa obra também lá no presídio. E muitos homens aceitam Jesus. O que mais nos impactou é que perguntaram pra eles, você quer algum cantor de muito nome, renome? E eles falavam assim, não, eu quero a família Cavalcante Canelinha de Fogo. Eles se formaram lá, teve formatura de barbeiro. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, vale a pena fazer a obra do Senhor. Teve vezes que a gente não conseguiu entrar lá dentro, porque a batalha é muito grande pra você fazer a obra dentro do presídio. O pastor sabe disso. Mas, uma certa vez que a gente pregou lá, a Roseli pregou, a gente cantou, mais de 100 homens aceitaram Jesus. Muitos homens foram batizados com o Espírito Santo. E isso é motivo de alegria estarmos aqui. Fala, amor. Só o desmonga a paz do Senhor, amém? Amém! Você pode dar um glória do tamanho da sua vitória? Diga pra esse crente que está do seu lado, você está a cara da riqueza. Fala pra esse crente, muito em breve. A igreja será arrebatada. Quantos esperam pelo arrebatamento? Levante a mão e dá glória aí. Tem crente que deu um salto da cadeira. Já está ligado, está ligado. Vamos adorar. Eis adorado entre nós. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará Com a glória que eu te vi. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Ele vem, ele vem me buscar. E como ele é. Eu não sou, eu não sou daqui. Ele vem, ele vem me buscar. Meu Deus, que glória. O Messias aguardado, ele vem me buscar. E eu sou, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Levante a mão e cante. Mas a igreja. Isso. No piscar de olhos acontecerá. Sai do chão, vai. Mas a igreja. A igreja. Fica bom, Samaritano. Fica bom, Samaritano. No piscar de olhos acontecerá. Em breve. Em breve, Jesus. O céu vai aparecer. E todos os joelhos se dobrarão. Pega na mão dEle. Se bem que a pastora. Pega na mão dEle. Sai do chão. Mas a igreja. A igreja. O piscar de olhos. A igreja. O piscar de olhos. No piscar de olhos. A igreja. Segura isso. Pega na imagem. Mas a igreja. A igreja. A igreja. O piscar de olhos acontecerá. No piscar de olhos acontecerá. Levante a mão e recebe E vem como a parede de fogo Vem como a parede de fogo E pôs a sobe cada um de nós E pôs aqui E vem como a parede de fogo Vem a parede de fogo aqui E pôs a sobe cada um de nós Sai do chão, vai E se teu marco aparecer E vai na alta Está causando medo em teu coração Está causando dúvida que é Deus Jesus Mas olha só quem vem aí Ele vem, eu me siga Está dando uma ordem E vai vendo Pega na mão desse crente aí, cante E morte, choro Tristeza e dor Nunca vai E morte, choro E morte, choro Diga isso Nunca mais E morte, choro Tristeza e dor Nunca mais E morte, choro E morte, choro E morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Coloque a mão no ombro de um crente pentecostal aí Só o menor pra mim, coloque a mão no ombro de um crente pentecostal Vê se você tá do lado de um crente pentecostal, cheio da glória Diga pra esse crente assim, ó Enquanto tem joquebede de pé, Moisés não morre Pastor Moisés, eu tive uma joquebede na minha casa Eu fiquei sete anos na maconha, na cocaína, no crack Sete anos na mão de traficante Tinha tudo pra dar errado Um dia, esse traficante me levou pro alto do morro Pegou um trinta e oito, deu um tiro na minha cabeça Por causa da oração da minha mãe Eu virei o tiro de trinta e oito, bateu aqui, ó Tá vendo essa marca aqui? Deus disse, eu vou te marcar, mas eu não te perco O mais forte é que eu entrei no hospital Porque ele deu um tiro na minha cabeça e ele tentou dar mais, mas a arma travou Ele apertava o gatilho, a bala não saía Apertava o gatilho, a bala não saía Quando eu pisei no hospital, a enfermeira era pastora O homem que batia raio-x era missionário Ô meu Deus, a minha mãe, irmã Josefa Tava orando naquele momento E dizendo, morte Você não leva a minha filha A enfermeira olhou pra mim e disse Deus tem uma obra contigo Você tá com um tiro na cabeça E Deus te marcou pra não te perder Eu olhei pra ela e falei Não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus Pastor falou aqui, pastor Moisés, Deus gosta desses Me libera, me libera pra sala de raio-x Quando eu pisei na sala de raio-x O homem que batia raio-x era missionário Ele deu um brado e disse Deus tem uma obra contigo Antes de ele bater o raio-x Ele disse, se essa bala tiver alojada na tua cabeça Você vai ter três meses de vida Porque ela vai andar e uma hora ela vai te matar Alguém gritou nos corredores Vai abrir a cabeça dela Vai ter cirurgia Ele veio com o raio-x na mão e disse Não tem cirurgia Por que não tem cirurgia? Porque o tiro de 38 entrou inteira A bala quando ela entrou Ela não estourou o rosto Por um milímetro saiu atrás da orelha inteira O anjo entrou aqui E acabou de operar ela Sacode a mão desse crente aí Feche os corredores Feche os corredores aí Vai pegar fogo essa casa Diga pra esse crente Enquanto você está aqui Deus está livrando a tua casa da morte Sabe o que é mais lindo, pastor Moisés? Um dia minha mãe no hospital Cometida de um câncer que paralisou tudo Os médicos disse Diga pra ela Que o câncer já paralisou tudo Quando eu entrei na sala Ela disse Se Deus quiser me curar dessa enfermidade Ele me cura Se Deus quiser me levar pra casa Ele me leva Mas o propósito de Deus não é esse Eu disse Mãe Qual é o propósito de Deus? Ela falou Eu orei pra Deus te tirar da maconha Da cocaína O meu sonho era te ver casando na igreja Vestida de noiva E eu te vi casando na igreja Roseli Você não está vendo esses cinco homens de branco Aqui do meu lado? Esses cinco homens de branco Vão me recolher E Deus vai te levantar Pra dar continuidade no meio da família Hoje eu sou uma coluna na minha casa Sacote a mão desse crente e diga Enquanto tem Jô que é médio de pé Moisés não morre Escute Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam, o seu irmão A observar Na beira do rio Nile Ela foi vigiar Onde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer O quê? Dentro de um cesto vai chegar o bebê Mamãe não precisa se preocupar Moisés está vivo Moisés está vivo Eu ouvi ele chorar É pra sair do chão, vamos lá! O Jô que é médio Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O Jô que é médio Vai, meu sabão Eu posso ouvir Eu posso ouvir O choro do bebê O Jô que é médio Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O Jô que é médio Tá pegando fogo no esforço da morte Eu posso ouvir O choro do bebê Eu ouço o barulho de tamborim Aonde Miriam A prender o teu campagueiro Põe dentro da teta Pra acalmar o desespero Tem Miriam Tem Miriam aí Eu ouço o barulho Levante a mão e pega Levante a mão e pega E Deus vai fazer Uma coisa nova Vai fazer Vai fazer É surpresa a crente aqui Sai do chão, vai Deus já ganhou Essa batalha do inimigo Esse problema até parece Grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Essa doença aí Essa enfermidade aí Meu Deus Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Levante a mão aí E pega Tu preparou a minha forca Mas não me fordou Abriu a minha cova Mas não me enterrou Levantou até calúnia Mas meu nome não achou Porque eu disse que eu morri Mas eu estou aqui Eu nunca me morto pregar Eu nunca vi Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi Eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi Eu só passei o vento forte Pra terminar Levante a tua mão Que eu vou profetizar Vira de frente Vai Vira de frente De frente com esse irmão aí agora Vira de frente Vira de frente Vira de frente Vira de frente Jesus vai batizar Você é três Você vai pegar na mão Dessa ingrente E vai sair do chão Cada pisada que você dá É um demônio que vai cair Lá na tua casa É hoje Nessa madrugada Olha lá Eu digo Tua vitória vai chegar Eu digo que o Jesus está nesse lugar É dois e meia A mão de soma ele vai quebrar É um É dois É três Vai Eu não tenho pra que ouro Mas eu tenho O chão pega na minha mão Vou te passar o chão Pega na minha mão Pegou 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 E passa o chão Olha lá Pegou Olha a casa Cheio da Pegou Pegou Pisa 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 Porque é aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é de sede Não chega em tua porta Mil cairão ao teu lado Despe a tua direita Mas eu será te atingido Pois eu será escuto A fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Não vai se ferir Pra terminar Levante a mão E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu E não tem mais Pra onde O jeito Tirou Pra do chão Mas aqui tem milagre Os 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 Recebe Aqui Os 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 Tem resposta Aqui Os Pra terminar Escute isso aqui Em cada glória Que tu dá O demônio Que tá Ó Eu acho que esse lado Tá mais Pentecostal Será que é esse lado Aqui Quando eu disser Cada glória Que tu dá O demônio Que cai Dá um salto Aí na tua cadeira E toma posse Da tua vitória Vamos lá Cada glória Que tu dá O demônio Que quer É o chão Tá aqui Aqui Cada glória Que tu dá O demônio Que cai Toda a igreja Vai Cada glória Que tu dá O demônio Que cai O demônio Que cai O demônio Que cai Olha os faró Todo lugar É pra É pra É pra Terminar Levante a mão Aí Que porta Aquele Graça Que ele Apareça Aqui tudo É dele Eu sei O meu lugar Eu sou Celebridade Quem virá Que é ele Então pode Passar Passar Jesus Passar Jesus Passar Passar Jesus Quem não é Partizado Seja Partizado Agora Levante Eu vou De você Levante A tua mão Que eu vou Profetizar Eu te cujo A vitória Vai chegar Eu te cujo Jesus Está Nesse lugar Quanto Estrena Viada Quanto Estrena Viada Quando eu Disser Atrás Você vai Dar Um giro Profético E depois Desse giro Profético Você vai Pegar Na mão Dessa Crente E vai Dar Três E eu Passo Oportunidade Com Gastão Moisés Está Preparado Fala Pra Cicante É A Cicante Reagindo Amém Vamos lá Eu te cujo Dois Tua vitória Vai chegar Eu te cujo Jesus Está Nesse lugar É Dois E meia Maldição Ele vai Quebrar É Um É Dois É Três Vai Tu vai Viver Uma Vira Vai O varão Tá na Caça O varão Tá na Caça Ele passa 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 Olha ele Passando na Terra Pegou Olha ele Passando Aí Olha a Glória Olha a Glória Olha a Glória Olha a Glória 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 Desceu 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 Ele tá Passando A galeria Aí Cada glória Que tu dá Só a igreja Aqui Tá pegando O fogo Cada glória Que tu dá Cadê os batizados Com o Espírito Santo Cada glória Que tu dá Tá Tá assustado Que eu tô pulando Machando Eu ficava Três de alucinada De cocaína E não voltava Pra casa Quanto maior O nível Da minha guerra Maior O nível Da minha adoração Sabe como é o verso Capeta Na madrugada Orando de joelho Vem diabo Pra você ver Pega na mão Se crente Diga Cada glória Que tu dá Pega na mão dele Levante a mão dele Porque é uma glória Que vai descer aqui Se você não for batizado Deus vai te batizar agora Eu tô arrepiado aqui Jesus tá passando No meio da vigia Tu será uma pregadora Nessa nação Te usarei com muita autoridade Muitos olhos diz Não vai chegar muito longe Mas assim como eu transformei A vida da minha filha Eu vou transformar Pega na mão desse crente E eu entrego Fala pra esse crente Tua vida vai andar É na velocidade profética Quando eu disser três Você vai puxar esse crente Pra frente E vai dizer A tua vida vai andar É um É dois É três Puxa esse crente Pra frente E profetiza Vai Vai A tua vida vai andar Tua vida vai andar Tua vida vai andar É o demônio que cai Deus abençoe Tre changes Deus abençoe Deus abençoe Tua vida vai andar Tua vida vai andar